Agora sim. Caramba! Dois iniciantes também nessa questão de live, né? A gente treinou no particular pra tomar uma surra aqui agora. É, pelo jeito vão ser quatro horas de live. É, mas deu certo. Agora deu certo. Tá todo mundo vendo aí, gente? Tudo certo, né? Então tá. Nossa, a Regina, olha a responsa. Olha a responsa, mas deu certo. Então, gente, esse aqui é o João Bach, médico veterinário João Bach. Ele é formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É mestrando pelo Nesp de Botucatu. Ele possui especialização em patologia clínica veterinária pelo Instituto Qualitas. Tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em patologia clínica animal. É fundador e atuante na empresa Labim, medicina laboratorial veterinária. E é docente e responsável pelo laboratório clínico do OVET Unifacamp. E, na realidade, eu tô muito feliz de estar fazendo essa live com ele. Porque eu vou confessar que eu sou uma grande fã do João. Inclusive, eu já contei isso pra ele, mas quando eu resolvi fazer a prova da residência pra patologia clínica, eu descobri o Instagram dele, onde ele posta a rotina dele laboratorial. E eu estudei pra minha prova da residência pelo Instagram dele. E me ajudou muito, porque eu não tinha muita experiência prática. E até mandei uma mensagem pra ele, sem conhecer ele, o quanto o Instagram dele tava me ajudando. E hoje eu tô aqui residente. Então, sigam ele, quem quer ser residente. Posso falar agora? Pode, pode falar. Primeiro, eu queria, logicamente, agradecer o convite. Principalmente vindo da universidade que eu formei, né? Eu tenho muito orgulho disso. Fico feliz pelo seu depoimento logo no início. Dá, gente. Dá uma relaxada, né, gente? Eu não tô acostumado a ficar olhando pra câmera. Então, eu te agradeço demais. Valeu pelo carinho. E parabéns. Foi mérito seu. Muito obrigada. Mas ajudou. Então tá. Então, a nossa palestra hoje, como eu disse antes do... Acho que antes do João entrar, vai ser sobre interferências em exames laboratoriais. O que a gente tem que saber, tanto patologista clínico como clínico. Então, a minha primeira pergunta pra ele vai ser justamente sobre qual que é a importância dos exames laboratoriais na rotina clínica, né? Então, a gente tem muito isso enraizado, né? Que os exames são importantes, os exames laboratoriais são necessários. Mas quando a gente coloca isso em número, a partir de trabalhos e artigos, a gente vê que 70% das tomadas de decisão clínicas são dependentes dos exames laboratoriais. Então, a gente tem uma grande responsabilidade em emitir um laudo de qualidade e que, no final das contas, o que a gente quer? Um diagnóstico pra tratar o animal e ele, enfim, se recuperar. Então, o exame laboratorial é muito importante por causa disso. A gente pode classificar ele em quatro funções, né? A primeira é aquela que a gente pede o exame, mas não sabe o que identificar. Por exemplo, o exame pré-operatório, a gente faz o exame pra quê? Se o animal, por exemplo, não aparenta, não tem sinal clínico, nada. Pra identificar um distúrbio fisiopatológico e talvez o exame possa se manifestar antes dos sinais clínicos, né? A professora Nádia costuma falar que a clínica é soberana, né? Mas, às vezes, o laboratório mostra antes. Então, fica como a primeira função identificar um distúrbio ainda não conhecido, tá? A segunda função é classificar, definir e até confirmar algum possível distúrbio que esteja sendo causado no animal. Por exemplo, hemoparasitose, vamos falar de uma doença muito recorrente aí na clínica. Se suspeita de hemoparasitose, aí você tem um exame com uma anemia, uma hiperproteinemia, uma leucofenia, enfim, que corroboram com a suspeita do clínico. Então, você pode estar ajudando ele a chegar no diagnóstico. Logicamente, alguns outros exames, às vezes, são necessários, mas a gente acaba confirmando a possibilidade, pelo menos. A terceira função seria descartar algumas possibilidades. Por exemplo, se tem alguém considerando uma doença renal crônica, por exemplo, e os valores de ureia e creatinina estão normais, o animal não possui desidratação, o hematópto está normal, a urina está ok. Então, assim, biologia não é matemática, então a gente não pode descartar 100%. Mas, o que eu quero deixar aqui é que a gente tem que abrir o leque de possibilidades para esse clínico, para que ele também tente conduzir o raciocínio para outras possibilidades. E a última e quarta função do exame laboratorial é acompanhar. Tanto a evolução de uma doença, você, às vezes, faz exames seriados para acompanhar uma doença, a evolução da doença, ou para acompanhar uma terapêutica ou uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Então, essas são as quatro funções básicas do exame laboratorial, e por isso que eles são tão importantes na rotina clínica. E a gente sempre tem que ter cuidado por essa responsabilidade que a gente tem de emitir um laudo que dê digno para que a interpretação seja coerente, é cuidar desses erros que a gente vai falar hoje. E por isso que é bom falar sobre a importância no começo, para entender por que o erro é importante também. Com certeza. E quais que são as fases dos exames laboratoriais? Que a gente sabe da fase, que é o que a gente vai falar aqui, que é mais a pré-analítica, mas quais que são as fases dos exames laboratoriais? Então, didaticamente é separado em três fases, e que acabam sendo cronologicamente também divididas. Que é a fase que você comentou agora, a pré-analítica, é a fase onde ocorrem mais erros, chegando até 70% dos erros são ocasionados pelos erros pré-analíticos. Temos a fase analítica, que é o exame, propriamente dito, a confecção, a realização do exame. E a fase pós-analítica é a fase, por exemplo, da digitação do laudo e da interpretação. Eu considero, algumas literaturas consideram a interpretação como também uma variável pós-analítica. Então, só para números também, andei pesquisando isso e vi que realmente algumas literaturas corroboram com essa ideia de que 70% seja causada pelos fatores pré-analíticos, mas a gente também procurei saber dos fatores analíticos, que aí entra o controle de qualidade, procedimento operacional padrão, experiência do profissional, e aí os erros giram em torno de 14%. E os pós-analíticos, quando a gente associa a interpretação de resultado, a gente fica em torno de 21% com esse peso aí do pós-analítico. Mas todos eles, se a gente for parar para pensar, estão entremeados, entrelaçados e um vai afetar diretamente para o outro. Com certeza. E qual que é a importância maior da fase pré-analítica? O que pode interferir nessa fase pré-analítica? Certo. Então, a fase pré-analítica também pode ser dividida. Então, a gente tem os fatores biológicos que competem ao próprio animal, como ele vai naquele momento, e os procedimentos técnicos e de gerenciamento, que aí também podem estar, que a gente vai comentar agora, daqui a pouco. Então, seguindo também uma ordem cronológica, a gente tem uma série de interferentes aí, que muitos patologistas já estão meio cascudos, vamos dizer assim, de sempre frisar as possibilidades, mas a gente precisa falar porque, assim, de novidade, pouca coisa acontece nos fatores pré-analíticos, até porque não existe nenhum tipo de padronização, vamos falar assim, global. A gente tem até uns guidelines, que depois eu falo, de algumas, por exemplo, da Sociedade Americana, de patologia clínica veterinária, de outras da Cornell, se eu não me engano, alguma coisa que te dá o passo a passo de como você evitar, ou pelo menos minimizar os erros, desde a fase pré-analítica até a pós-analítica. Mas falando da pré-analítica, a gente segue a ordem cronológica. Primeiro, prepara do paciente, obviamente, então os erros pré-analíticos, eles não começam na clínica, eles começam em casa. Quando o paciente mal preparado, ou mal informado. Então, quais são os clássicos erros que a gente pode ter em casa? Bom, o jejum, né? A gente está sempre falando, qual o problema do jejum? Principalmente, é que ele vai, em algumas vezes, promover a lipemia. A gente sabe que a lipemia, ela vai interferir na absorvância de luz, no espectrofotômetro, e vai fazer com que a gente não consiga confiar nos valores que a gente está observando ali na hora de fazer, por exemplo, mensurar alguns parâmetros bioquímicos. O jejum, também, ele é importante saber uma coisa. Agora, mais para o clínico, patologista clínico, que uma coisa é nem sempre ser possível realizar o jejum. Outra coisa é não precisar de jejum. E o que vai diferir? Qual é a diferença? É o bom senso clínico. Porque, às vezes, não faz o menor sentido você mandar um animal para casa e pedir um jejum se ele entrou em choque, se ele entrou em emergência, porque na clínica veterinária é diferente da humana. Na clínica veterinária, a gente já chega, o clínico já recebe paciente que bomba. Paciente bomba, que já tem problema, que já vai ter alteração. Então, às vezes, ele precisa ter um senso crítico, clínico, para saber quando ele pode solicitar solicitar ao proprietário que faça o jejum e quando ele deve tomar uma atitude considerando que possa haver um interferente. Porque nem sempre o jejum ele vai promover a lipemia. Mas, para alguns parâmetros em específico, é obrigatório o jejum. Porque, senão, não tem nem como nem confiar no exame de forma alguma. Então, fizeram perguntas para a gente sobre a questão da lipemia. no exame da bioquímica. E, no final, eu te faço a pergunta. Perfeito. Tá bom. Então, é bom agora, nesse caso, sempre pensar nisso. Não fazer jejum, não precisar fazer jejum é diferente de nem sempre poder ser feito. A gente está lidando com vida. A gente precisa, às vezes, também saber que horas que a gente recusa o exame ou não recusa. Isso eu estou falando porque você, como residente, patologista que estão me ouvindo, às vezes, precisam tomar algumas medidas e considerar, logicamente, o jejum, mas não recusar sempre por causa disso. Ah, não fez jejum, vou devolver a amostra. É só isso que eu queria falar. Bom, no paciente ainda, a gente, logicamente, tem o estresse, principalmente em gato, né? É. que já vai estar estressado desde casa. Você sabe que quando você começa a pegar a caixinha de transporte, bota em cima da mesa, ele já fica atrás do corredor olhando, preocupado que a rotina já está mudando a partir dali. E aí você pega, coloca ele dentro do transporte, bota o transporte dentro do carro, passeia de carro até a clínica, na clínica está com cheiro de cachorro, cheiro de outros animais, lembrando que o gato é um animal domiciliado, né? Não doméstico, não doméstico. Então ele vai estar sempre angustiado com essa situação. Então o estresse, ele é muito comum. E o que que acontece com o estresse? Ele libera catecolamina, epinefrina, e o animal vai ficar desesperado. O que que acontece? Primeira coisa, desvio em leucócito, né? Do compartimento marginal para o circulante. Então a gente já vai ter aí uma leucocitose de cara, tá? Geralmente as células aumentadas são meutrófilos e linfócitos, tá? A gente está falando do estresse fisiológico, tá? Não é o estresse crônico mediado pelos corticoides, tá bom? Então, isso aí já, a gente já pode ter uma alteração laboratorial aí na parte de leucometria, tá? Outro problema é a contração esplênica, né? Que a gente, os patologistas já estão, já fazem essa associação imediatamente. Quando você tem uma contração esplênica, você pode aumentar, né? a população de hemácias, até de plaquetas, na circulação e a gente pode estar, às vezes, quem sabe, mascarando uma anemia ou causando uma eritrocitose, né? Ou policitemia. Então, como atenuar esse problema? Quando é atenuável, na verdade, né? Então, esse tipo de efeito, ele passa em torno de uma hora. Então, se você conseguir, por milagre, acalmar o gato de alguma forma e coletar depois de uma hora, a chance do exame ser mais fidedigno é maior, tá bom? Outro impacto... É legal você ter a abordagem catch-friendly, que muita gente fala, né? Isso, isso. Isso. O Carlos Gabriel, ele até falou no Encontro Nacional de Patologia Clínica, né? Isso. Às vezes, inclusive, ele recomenda até não fazer o exame, né? Dependendo... do custo-benefício. Vai piorar, né? Se vai piorar a situação do animal, é melhor não coletar naquele momento. Melhor ficar sem resultado do hemograma do que piorar as condições dele naquele momento. Foi isso que ele deixou claro aquele dia. Então, outra variável que vai interferir na biologia do animal é o exercício. A gente sabe que o exercício pode elevar uma série de enzimas, uma série de analitos, pode interferir também aumentando também o hematócto do animal. Então, não faça exercício com o animal, não bota ele para correr antes de fazer qualquer exame laboratorial. Então, quem estiver ouvindo, quem for clínico, faça essa pergunta, porque às vezes o proprietário não vai te dizer isso e a gente vai ter uma interferência lá na frente que pode ser que esteja interferindo no nosso raciocínio clínico e por isso que a anamnese bem feita ajuda muito a gente na hora da interpretação do resultado. E aí a gente passa assim, já tem o preparo do paciente, aí a escolha é do exame. Não dá para sair pedindo todos os exames possíveis, primeiro pela condição financeira do proprietário e segundo que você precisa estabelecer um raciocínio clínico e suspeitar de alguma coisa, por mais que sejam várias coisas, fazer um diagnóstico diferencial, você precisa saber o que você vai pedir. E isso aí é papel tanto do clínico quanto do patologista clínico que precisa assessorar os clínicos porque às vezes o clínico tem muita coisa para fazer, ele tem muita gente para atender, muita coisa para estudar, às vezes tem especialização, então é nossa função também ajudar ele a lembrar de algumas coisas, por exemplo, qual escolha, o que pedir em situação tal, mas para que isso aconteça a conversa tem que ser bem aberta entre os dois lados. Então, por exemplo, muitas vezes a gente recebe pedido de ALT, alanina, aminotransferase e fosfatase alcalina para avaliação de função renal, de função hepática, só que essas enzimas elas não avaliam função exatamente, elas avaliam doença, lesão de hepatose, a gente pode ter lesão de hepatose e ter um funcionamento pleno do fígado ainda. Então, o que pedir no caso de uma função, se eu quiser saber se eu estiver suspeitando de uma insuficiência hepática? Então, a gente começa a conduzir para outros caminhos, bilirrubina, ácidos biliares, albumina, ureia e por aí vai. Então, precisa saber o que o clínico está suspeitando para a gente poder ajudar. Então, essa é uma das etapas também. E aí vem a parte crítica do negócio, que fere muitas vezes, e fere muitos erros também, que é a coleta, que é um ponto crítico do exame pré-analítico, da avaliação pré-analítica. Precisa ter muito cuidado para conversar com os clínicos, porque, às vezes, uma abordagem um pouquinho mais, ah, você coletou mal, isso pode acabar te distanciando e quem paga por isso é o animal. Então, precisa ter muito cuidado quando a coleta, o preparo do paciente para a coleta, o garroteamento prolongado, você ficar mais de um minuto com o garrote no animal, você já vai ter, por exemplo, hemoconcentração, pode já haver hemólise, então, um minuto é um tempo legal para você fazer um garroteamento. Estar funções traumáticas, porque ali você está ativando plaquetas, ali pode começar, vai começar um processo de coagulação se você não cumprir o tempo, um tempo adequado para a punção. O gato é de gato, né? Exatamente, o gato ainda tem uma facilidade maior para agregar a plaqueta, então, nem sempre é possível, lógico, mas uma punção atraumática ajuda bastante e a escolha do vaso também, Geralmente, a gente, o patologista que não está lá coletando, a gente pede, ah, por favor, a jugular, a jugular, mas às vezes não é possível. o que a gente quer deixar claro é que quanto maior o calibre, menor o estresse das células, então, as células já vão passar pela agulha, já vão cair no tubo, depois você vai devolver isso para a seringa, depois você vai devolver isso para o tubo, então você está estressando as células, então, quanto menos estresse, melhor, então a escolha do vaso é por isso e a punção atraumática também evita bastante erros pré-analíticos que geralmente são esses que vão interferir lá no resultado, tá? Então, garropeamento, punção atraumática, escolha do vaso e aí a gente tem o acondicionamento, escolha do tubo, por exemplo. Isso é importante. É, exatamente. Fizemos uma publicação sobre isso, inclusive no Instagram do LabVec sobre a escolha do tubo, quem tiver dúvida pode olhar aí também. É, isso é uma consulta rapidinha, você vê lá o que você quer e o que você tem, qualquer coisa liga para o patologista clínico que você vai ter orientação também. Então, por exemplo, a escolha do tubo, já me perguntaram, por exemplo, se no tubo de floreto dava para fazer hemograma, por exemplo, porque ele tem anticoagulante, então, teoricamente, daria, só que, né, floreto é um veneno, então ele destrói as hemácias e invalida a amostra, não serve para hemograma, por exemplo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, o que você vai pedir? Lógico que a gente poderia listar aqui uma porção de coisa, porção de tubos, ou para que que serve, mas aí a gente vai sair um pouco do propósito da live, né? Então, homogeneização, às vezes, você coletou, colocou no tubo, não esquece de, na hora de colocar do tubo, tirar a agulha, tá? O tubo é a vácuo, mas a coleta, geralmente, não é. Então, você tira a agulha, abre a tampa, coloca a tampa, e homogeneiza, precisa homogeneizar, porque, senão, você vai ter problema de calculação do mesmo jeito, porque o DTA, por exemplo, se você não homogeneizar, não vai ter o efeito que a gente está esperando. Então, homogeneiza direito, com carinho, sem fazer milkshake, é assim que a gente faz. Então, existe um mito, eu acho que eu já percebi, que o tubo pediátrico, ele vai evitar mais, ele vai evitar erros em relação ao tubo normal de 4,2 ml. Só que, assim, o mesmo erro que você vai encontrar no tubo de 4 ml para o de pediátrico, é igual, porque, se você fizer uma função mais dificultosa, se você ativar a plaqueta, ativar a coagulação ali, já era. Não importa o tubo que você vai colocar. Lógico, um vai ter, um você vai precisar de menos trabalho, porque você vai coletar menos. Mas, o tubo pediátrico não isenta os erros da coleta. Geralmente, ele vai te proporcionar uma facilidade aí na hora de fazer a coleta. Então, cuidado com ele. Tem casos clínicos que você recebe acima daquela tarja, onde tem sempre indicando aonde deve ser a condição, o volume adequado. Às vezes, eles colocam mais como se quisessem te agradar. E, na verdade, você pode ter um pedido de coagulação. Eu acho que está facilitando, né? Eles acham que está facilitando o nosso trabalho. Pega o tubo pediátrico, enche até o topo, né? Quando deveria ser até a metade, fala assim, ó, não acostuma não. Só que, na verdade, tem menos EDTA para evitar a coagulação daquela amostra. Então, sempre respeitar ir pelo menos próximo do valor. Eu sei que, na rotina clínica, nem sempre isso é possível. mas a gente tem interferentes aí em relação à quantidade de anticoagulantes para a amostra e a gente também pode falar. E, vamos lá, falamos da escolha do tubo, da homogenização, falamos do tubo pediátrico e a relação anticoagulante e amostra. É muito importante, principalmente em alguns testes específicos, os testes da prova de coagulação. Aquele do citrato relação 1 para 9, aquilo ali não pode sair de jeito nenhum. Essa relação nunca deve ser desrespeitada, porque vai interferir nos resultados, com certeza. O hemograma, a gente ainda abre umas exceções e tal, porque às vezes é difícil mesmo e a gente acaba considerando, ah, tem menos amostra, então eu espero esse resultado. Mas, para ser clinicamente significativo, é bom que você considere, mas também realize. você também não realizar, se o sangue não estiver coagulado, é bom frisar isso, se o sangue não estiver coagulado, a gente faz a seita, 1 ml, 2 ml, não é o ideal, mas a gente sabe que vai ter alteração. Em relação ao armazenamento, o que é de refrigerar, refrigera, o que é de congelar, congela, o que é de não fazer nada. Não faz, porque isso também vai muito da conversa com o patologista clínico e a gente precisa saber qual amostra a gente tem que congelar, o que é soro, o que ele vai enviar para a amostra de sangue total, então é uma conversa. e o tempo para a análise, a gente também tem o tempo para a análise e vai depender muito do que a gente está querendo verificar. Hemograma é um tempo, tempo de coagulação é outro, hemocardomia é outro, então tudo vai ser... Tem dúvidas sobre isso também, fizeram perguntas, depois a gente aprofunda. Tá bom, então a gente precisa ter, saber o que que foi pedido para a gente saber qual o tempo que a gente pode aceitar até a realização do exame. E aí vem uma parte que as pessoas, muitos clínicos que estão aí às vezes pela correria do dia a dia, é preenchimento da requisição. É a primeira comunicação que a gente tem com os clínicos, porque não adianta ter uns resultados parciais ou que sejam totais se você não souber o que que ele está esperando daquilo. Então, o preenchimento da requisição ele é fundamental por alguns aspectos. Por exemplo, idade. Primeira coisa que interfere na idade, valores de referência. Muitas vezes o laudo vem sem a idade do animal. E aí eu acabo, assim, se eu não consigo falar com veterinário, acabo considerando adulto e depois acabo perguntando para correr atrás. Mas geralmente a gente considera adulto. Então a idade é importante pelos valores de referência e pelas doenças, que muitas delas, por exemplo, a maioria das congênitas vão se manifestar no animal mais jovem. Neoplasias geralmente se manifestam em animais mais idosos, mais de meia idade para cima. Então é importante saber a idade. A partir dali você já começa a raciocinar. Ou pelo menos que o clínico nos diga se é adulto ou se é filhote. Porque às vezes eles falam mas eu não sabia quantos anos. Mas você consegue dizer se é um animal adulto, se é um animal idoso ou se é um animal, um filhote. Exatamente. Exatamente. No filhote fica mais difícil isso porque a gente tem aquelas diferenças de valor de zero a três meses, de três a seis meses. E às vezes o animal tem dois meses e vinte e nove dias. E aí dá uma alteração que seria normal no animal de três meses. Então as coisas têm que ser condenadas também, têm que ser explicadas para o clínico porque isso é passível de interpretação também. O animal está numa fase de transição ali dependendo dos valores que você utiliza, você pode causar, gerar dúvidas nele. Então a gente tem a idade, o sexo é importante até por algumas doenças serem obrigatoriamente, por exemplo, a piometra, estamos falando da piometra, saber se ele é castrado. Por exemplo, você tem piometra, animal não castrado, com leucocitose, é um diagnóstico fácil que o clínico já suspeita, geralmente ele já manda suspeita a piometra, quando a piometra, por exemplo, é aberta. Então se ele colocou fêmea não castrada, pô, maravilha. Se ele não botou suspeita dele, você vê fêmea não castrada, com uma leucocitose, tal, com uma idade ali, se bem que pode ser em qualquer idade, mas de qualquer forma você consegue pensar em piometra, já conversa com ele, solicita outra, porque os exames laboratoriais às vezes não vão te dar toda a história do problema, mas eles podem te direcionar, que é o caso, por exemplo, da piometrite. Por exemplo, um animal não castrado, um animal que está na requisição está como castrado, o proprietário falou, de repente você viu o espermatozoide na urina, como é que você, como é que é, ele é criptoquido, como é que é esse negócio? Vamos procurar saber, foi erro de digitação, porque às vezes até o proprietário fica com raiva, de coisa boba desse jeito, ah, mas o meu animal não é castrado, o que você botou castrado? Entendeu? Às vezes eles fecham algumas coisas muito peculiares, mas é importante a gente preencher a rede de sanqueira, ela está lá para ser preenchida. Espécie, né? Às vezes a pessoa não bota espécie. Aí você começa a olhar assim, hum, esse VCM está esquisito, está lá como cachorro, daqui a pouco você olha o VCM lá, 40 e poucos, sei lá, tem coisa errada. Aí você vai olhar os outros novos. geralmente é isso. Aí você olha lá na lâmina, aquelas plaquetas bem pequenininhas, aquelas emassas pequenininhas, aquelas plaquetas meio estranhas, e aí o que você faz? Exatamente o que você falou, vai lá e olha para o osinófilo. Eu também faço isso, o osinófilo é o meu cara crachá da espécie. E às vezes não bate na requisição está uma coisa e na lâmina está outra. Você fala, tem certeza que isso aqui é um cachorro? Porque está parecendo um gato. Exatamente. Isso é maravilhoso porque isso mostra a nossa importância. Esquecem, olha, estamos olhando uma lâmina do seu animal. Isso não vai passar batido. Tem coisa que a gente precisa ponderar. Então é muito importante que a gente tente também, a partir dessa experiência profissional, também informar alguns erros já de pronto para o animal para isso não chegar na mão do proprietário também. Sim. Então a gente tem também a raça. Aí a gente sabe que várias raças estão predisponentes a várias doenças. Então a raça também pode ajudar a gente a definir, por exemplo, o que um animal com anemia regenerativa de meia idade de porte grande a médio. A gente já conhece, a raça é um labrador, é um golden, com anemia regenerativa, a presença de acantócitos ou esquistócitos. Então hoje aconteceu isso. Se o Alexandre estiver aí assistindo a live, foi com ele, é um clínico veterinário, isso aconteceu com ele, a gente estava conversando, eu liguei para ele e realmente isso aconteceu. A gente estava com um animal com um bata de um tumor já com hemorragia intraabdominal. Então provavelmente deve se tratar de um imanjo, mas só se fecha no estopatológico. Mas isso já direcionou bastante, porque a suspeita estava entre hemoparasitose e neoplasia, hemangiossarcoma. Então isso ajuda a filtrar também. Então parece que já fez outra, já meio que está quase fechado. Então algumas coisas servem. Algumas raças também são pré-disponentes, igual eu falei, a doenças hereditárias. vegetais, então assim, a raça é importante. Às vezes a gente não tem como saber, porque é SRD, a gente não sabe que mistura que tem ali. Mas quando tem a raça, é bom falar, é bom falar porque isso ajuda pra caramba. Então deixa eu ver aqui, castrado, espécie, certo, a gente também tem que ter na requisição, se o animal está tomando alguma medicação, quais são os sinais clínicos, porque a partir daí a gente consegue já durante o exame raciocinar, tentar algum raciocínio, se está tomando alguma medicação, já tenta entender o que ela possivelmente pode alterar, porque a gente tem que levar isso em consideração, obviamente. Então é isso, sinais clínicos, sedativo, se precisou sedar o animal ou não, e a suspeita, porque às vezes o veterinário, não sei quem já passou por isso, mas fala, ah, não quero dar dica para o patologista. Então é uma coisa bem comum que a gente vê aí o pessoal que chora as pitangas, a gente ouve muito falar disso, e na verdade isso não é uma disputa, os dois têm o mesmo objetivo que é o diagnóstico. Então eu tenho certeza que quando você, o clínico pode ter certeza que quando ele, por exemplo, coloca a suspeita dele, não é que a gente não olhe antes, é que a gente vai com certeza gastar um tempo maior naquele exame para tentar verificar se a suspeita dele corrobora ou não com as alterações. Então, por exemplo, se tem um veterinário suspeitando de sinomose na fase inicial, é lógico, qualquer patologista ele vai fazer o exame com cuidado, mas ele vai procurar, além disso, como se ele estivesse procurando tesouro, porque a suspeita, os sinais clínicos também vão ajudar ele a refinar essa procura depois que ele já fez toda a parte que normalmente ele já faria. Então é importante informar a suspeita porque às vezes a gente vai dar uma ênfase maior, não tem jeito, a gente vai gastar mais tempo com essa lâmina para te fornecer um resultado melhor e quem sabe fechar o diagnóstico. Os exames laboratoriais, por exemplo, o hemograma, quase nunca fecha o diagnóstico. Quando a gente tem a oportunidade, num sinal desse, por exemplo, patognomônico, a gente fica muito feliz de emitir esse laudo com essa observação e a partir daí a terapêutica vai ser adequada, a chance do animal ser recuperado é maior. E o transporte, aí a gente está falando de transporte agora. Bom, a gente tem que ter cuidado com a agitação das amostras, depende do motoboy, vai de motoboy para motoboy, ou você mesmo faz a coleta, mas enfim, o que mais no transporte a gente pode se preocupar? Com a temperatura da amostra. Não sei, mas às vezes pode ser que ele não a condicione de modo correto e aí a gente, nem o clínico vai saber o que aconteceu e nem a gente. Talvez a gente saiba porque a amostra não vai estar geladinha, se for o caso de refrigeração. Mas, outro problema que a gente pode ter por algum fator externo é por exemplo a exposição ao sol. A gente sabe que a exposição ao sol pode interferir em alguns detalhes em alguns exames laboratoriais e isso vai interferir também nos resultados. E outra coisa é o tempo. Por exemplo, na prova de coagulação é como se fosse uma enada. quando o patologista sabe que vai ter uma amostra a gente já prepara o motoboy já prepara tudo porque a gente tem que receber essa amostra o quanto antes. Então, um tempo mais prolongado pode dificultar até invalidar o exame. Então, são basicamente na ordem cronológica esses são os problemas pré-analíticos que a gente vai ter desde o preparo do animal até a hora que o exame entra na porta do laboratório. E o que você acha que é tanto o papel do clínico quanto o papel de nós patologistas clínicos para tentar minimizar essas interferências? Então, eu acho que a primeira e grande trunfo que nós temos é o diálogo tanto antes do exame quanto durante como fazer o que solicitar isso tudo é importante porque como a gente conversou anteriormente todas as fases elas estão entrelaçadas então não tem jeito o que ele está esperando? O diagnóstico então se ele não ajudar se ele não buscar o maior número de informações para nos passar também a gente vai ter talvez erros que a gente nem saiba o que está ocorrendo então é fundamental que o patologista clínico saia do laboratório no sentido figurado que vai entender o que aconteceu se se o animal se ele não falou que o animal estava desidratado se estava em fluidoterapia se estava se estava tomando medicação igual eu falei às vezes ele não anota mas às vezes estava então estreitar essa relação por mais que às vezes a rotina laboratorial seja extenuante alguma coisa muito maçante a gente precisa ter esse cuidado até para eles entenderem qual é o nosso papel dentro da medicina veterinária que não é só a realização dos exames a gente está envolvido em todos os processos que a patologia clínica é o estudo do ambiente das doenças no ambiente clínico então a gente bem ou mal a gente faz parte do corpo clínico embora a gente não esteja no estabelecimento então vamos abrir as portas vamos abrir as possibilidades para o clínico também aproveitar essa oportunidade de ter um outro profissional trabalhando em equipe com ele então essa é a a gente pode falar e do clínico também enxergar eu sei que tem muitos clínicos que enxergam isso tem muitos clínicos que tem patologistas clínicas patologistas clínicas do lado mas infelizmente tem alguns clínicos que acham que a gente às vezes não quer fazer o exame porque a gente não quer ou pô o que custa que faz assim mesmo então é legal essa live esse diálogo para os clínicos que estão aqui assistindo para eles entenderem que o nosso bem é comum todo mundo quer a cura do animal isso eu estou rindo do palhaço da Alessandra aí na live o povo é cruel mas vamos lá então agora eu queria compartilhar alguns alguns desgraçado algumas coisas que aconteceram comigo na rotina laboratorial que são interferências pré-analíticas aí você que tem trabalhou aí na residência você também pode compartilhar também as suas as suas histórias basicamente separei quatro para a gente entender como que é importante identificação da amostra preenchimento de requisição porque por exemplo o grande clássico aquele o motoboy chega com dois tubos que aconteceu era tinha um bioquímico em um deles mas de qualquer forma os dois tubos de hemograma estavam escritos Nina Nina só isso e aí a gente fica sem saber de onde que veio aquilo qual Nina é quem então aí a gente tem que começar a apelar a gente começa a virar leitor de caligrafia a gente começa a buscar atrás como que a gente separaria por exemplo a Nina no meu caso era uma Nina que era só para hemograma e uma Nina que tinha bioquímico e hemograma então já sabia mais ou menos porque um estava escrito a canetinha e outro a caneta então ficou fácil de dividir mas seria um caso esdrúxulo que a gente teria que inviabilizar duas amostras e às vezes o animal estava precisando em muito então não é capricho nosso às vezes a gente quer ajudar mas às vezes a gente tem que saber que não tem como fazer se a gente não souber que paciente é qual porque a gente vai fazer o exame e aí quem é quem não adianta não tem como liberar um laudo desse nesse caso a minha sorte é que um tinha bioquímico junto e o outro não aí eu conversei liguei e ficou tudo esclarecido um outro problema é esse que você falou às vezes você fica seduzido a agradar o clínico e às vezes ele te oferece umas soluções que não são aceitáveis na patologia clínica que é por exemplo aquele que você falou ah não dá pra tirar o coágulo e fazer assim mesmo talvez eu acho que seja mais culpa nossa do que dele porque por exemplo você tem um cliente há seis anos que te pede pra tirar um coágulo e fazer assim mesmo você tá devendo alguma coisa porque você não explicou exatamente qual a importância do coágulo no hemograma então eu também me ponho um pouco dessa culpa e tiro um pouco do clínico lógico ele precisa saber o que é uma coagulação mas se ele não sabe a gente tenta ajudar a gente tenta falar então não tem como a gente não tem como aceitar esse tipo de de pedido né por mais que você fique nossa mas o coágulo tá tão pequeno não pode tirar ele tão pequenininho né é hoje pagou é mais rápido beleza vai pode continuar seus casos tá então esse caso que pediu pra tirar o coágulo é um dos casos clássicos que a gente acha que tá faltando a gente trocar uma ideia com o clínico porque é uma proposta que não condiz né com o que a gente aprendeu durante todo esse tempo aí então é um dos casos que provavelmente muita gente aí da live deve ter passado já tá e às vezes é o proprietário que tá pressionando o clínico e às vezes ele tenta tomar uma medida drástica como essa tá um outro caso que aconteceu comigo é que um veterinário eu acho que coletou uma amostra de urina no sábado e mandou na segunda-feira pra urinálise e aí eu disse eu tava começando o laboratório e era assim tinha uma eu era bastante inexperiente assim pra lidar com não que eu seja agora mas antes com certeza era mais então ele pediu não faz assim mesmo porque o animal não vai voltar pra recolhetar e tal e eu não soube como lidar com essa situação apesar de saber que haveria diversas alterações aí que a gente poderia esperar e nem sabe qual né então o que eu fiz eu acabei fazendo a urinálise só que eu coloquei uma observação enorme assim com todos os fatores que poderiam ser alterados por conta daquele tempo de de armazenamento da urina então eu fiz o exame mas também botei no laudo eu não botei no e-mail eu botei no laudo pra que o proprietário visse e o exame dele ele tava passível de erro só isso pra também pra também pro clínico e depois a gente não teve mais esse problema não mas esse aí foi amenizado vamos dizer assim dessa forma infelizmente não foi a melhor a gente passou a gente passou por uma situação mais ou menos parecida só que a realidade foi a gente tem uma geladeira onde os clínicos colocam o exame e aí e também na mesma bancada ficam os exames e quando um exame por algum motivo não pode ser efetuado a gente escreve que é pra fazer a recoleta isso a recoleta é sempre indicada é aí quando a gente pegou o murina pra fazer um exame e também no exame deu muita alteração muita alteração mas a requisição parecia tava batendo era o mesmo animal tudo e aí aí a gente laudou né mas tipo muito ruim o animal e aí o clínico a gente como é um hospital veterinário de residência né você tem esse contato maior aí a clínica entrou em contato com a gente e falou assim olha eu acho que vocês pegaram a urina a antiga porque a gente ele chegou aqui depois e a gente fez a recoleta então tava o papel da recoleta mas ainda não era a urina recoletada era a urina velha ainda então quando a gente fez o exame agora com a urina nova deu completamente diferente foi bom né pra evidenciar as alterações com certeza e o último ótimo e o último caso foi burrice minha mesmo eu vou compartilhar porque foi falta de comunicação né então eu tava escrevendo TCC lá da pós ia falar no laboratório em Miguel Pereira eu morava no Rio eu trabalhava em Miguel Pereira e tinha achado um caso muito suspeito de rangeliose em esfregaço sanguíneo só que o animal morreu então tudo que eu tinha era um tubo com EDTA e sangue e um esfregaço sanguíneo e aí eu conversei com a Nádia lá da Federal Fluminense lógico que vocês devem conhecer e perguntei pra ela o que eu poderia fazer aí eu mandei as fotos na época a Renata a Sade tava fazendo mestrado lá com o Rangelio então eu decidi que eu enviaria a amostra pra UF só que o que acontece eu tinha uma amiga lá que estudava na UF mas não fazia veterinária o que que eu fiz peguei um gelo conversei com ela você pode levar na UF no departamento lá pra mim ela falou não o que que eu fiz peguei um saquinho de gelo coloquei o tubo com EDTA pra manter refrigerado botei a lâmina do esfregaço sanguíneo dentro de um porta lâmina daquele de plástico e botei dentro e acondicionei no mesmo isopor eu falei ó isso aqui você deixa no departamento e o a amostra você pede pra congelar por favor que ia fazer PCR aí passou ela falou ah João entreguei deu tudo certo só que o o rapaz lá ele perguntou se realmente era pra botar a lâmina no congelador aí eu falei nossa deu pau aí eu liguei pra ela e falei assim o que que você falou lá exatamente ué eu peguei o porta lâmina deixei lá e falei que era pra congelar aí eu falei e a amostra que tava no gelo ela falou não vi a amostra joguei o gelo fora nossa ou seja o animal já tinha morrido eu fiquei sem a amostra ela congelou minha lâmina e eu abandonei o TCC falando sobre a Angélia e falar de micoplasma que pelo menos o animal tava vivo a gente conseguiu fazer mas foi uma história muito triste cheia de erros mas a culpa foi minha ela não tinha obrigação de saber que tinha uma amostra ali no gelo pra refrigerar então se foi drástico e foi burrice minha mesmo mas foi um erro pré-analítico então eu encerro isso mas foi um papo mais aberto essa parte de exame pré-analítico não tem muita novidade então a gente talvez aprofunde um pouco mais com as perguntas eu tinha pra dizer isso o contato com o clínico é essencial pra gente amenizar ou atenuar os exames analíticos principalmente tá bom? era isso que eu tinha pra dizer maravilhoso ó a gente quando a gente faz faz uma enquete sobre a live as pessoas já mandam várias perguntas pra gente então você recebeu bastante perguntas e aí vou começar aqui fazer umas perguntas pra você dessas que a gente recebeu é a primeira do Edgar Alves ele perguntou quanto tempo o sangue pode permanecer em temperatura ambiente sem que haja alteração na amostra então quando a gente fala de tempo é sempre há conflito de literatura tá? então a gente fala de consenso tá bom? então pra hemograma no caso temperatura ambiente há literaturas que falam até 8 horas mas tem algumas que estendem pra 12 tá? então pra tentar generalizar depois de 12 horas essa amostra já não é a mais viável ele também perguntou quanto tempo o sangue pode ficar viável em refrigeração pra processamento tanto pra bioclínica certo uma coisa que eu não falei é o seguinte depende do que a gente está falando de temperatura ambiente tá? nem toda clínica tem condicionado então se você for falar de uma clínica inseropédica a gente sabe que a temperatura está mais elevada e provavelmente a gente vai ter mais alteração em menor tempo tá? e você pode repetir a segunda pergunta? Quanto tempo que o sangue fica viável em refrigeração? certo então outro conflito de literatura mais o consenso eles falam em 24 horas tá? já achei trabalhos falando de 36 e até de 48 não só em animais rígidos mas por exemplo achei uma uma dissertação falando lá do professor do orientado professor Áureo lá da Unesco de doentes renais crônicos que não tiveram alterações clínicas significativas nos exames laboratoriais né? assim que interfira na interpretação clínica foi o que ele quis dizer então fica aí mas no consenso 24 horas e por que que a amostra para o exame ela não fica viável depois de 24 horas né? o que que acontece? então o contato o próprio envelhecimento do sangue né? e o contato com o EDTA vão provocar alterações no hemograma por exemplo no primeiro momento ele pode causar a intumescência do 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 eritrócito provocando um aumento de VCM e uma diminuição do CHCM e depois de passar do tempo a gente pode ter uma hemólise que aí você vai ter diminuição do do hematóctono né? e uma a própria hemólise em si e a gente pode ter muitas alterações de morfologia então vacualização citoplasmática às vezes a hemácia não está muito boa de ser visualizada então a gente tem uma série de problemas aí que vão causar com excesso de tempo de armazenamento aí ainda que refrigerado então o ideal o ideal é que se faça dentro das 24 horas mas assim como eu falei em algumas literaturas conseguem estender isso para 36 e até 48 mas vamos permanecer no consenso aí para a resposta e a polêmica que muitas pessoas perguntam por que eu não posso fazer o exame com o sangue coagulado então o que acontece o processo de coagulação ele vai no final induzir a formação da malha da fibrina e essa malha de fibrina ela é capaz de reter todos os elementos sanguíneos então você pode ter você vai reter plaqueta vai reter leucócito vai reter massa e você dentro daquele coágulo você não sabe exatamente pontificar aquilo então não importa se o coágulo é pequeno se o coágulo é grande o importante é que aquilo ali vai estar que o exame vai estar provavelmente muito alterado se você desconsiderar esse coágulo com certeza e tem uma outra questão também importante quando você a máquina ela pode acabar puxando o coágulo também ainda tem isso e entupir e depois você não consegue nem fazer os outros exames exatamente isso acontece muito quando tem a fibrina aquele gruminho de fibrina isso aí é aquele dia que a gente vai ficar até 10 horas da noite no laboratório tentando desobstruir a máquina é bem complicado outra pergunta que a gente recebeu foi os neutrófilos degenerados eles nem sempre estão relacionados à infecção ele pode ser degeneração in vitro quanto tempo mais ou menos que essas alterações de degeneração começam a ocorrer então eu não estou acostumado sinceramente a ouvir essa palavra degeneração em hemograma eu vejo mais amostras citológicas então eu acho que ele está querendo dizer alterações morfológicas e até o envelhecimento celular do neutrófilo no caso então a gente vai ter alteração de morfologia podendo ter vaporização citoplasmática a gente vai ter a hipersegmentação porque o que acontece o neutrófilo tem sua vida útil ele sai da circulação para ser degradado como ele não tem para onde ir ele vai envelhecendo dentro da célula mesmo e a gente pode ter a hipersegmentação celular como um processo de envelhecimento e não necessariamente um estresse por corticoide que também vai impedir a diapedese e vai manter os neutrófilos circulantes por mais tempo e a gente pode ter lógico a lise celular a carioles porque é uma célula que está envelhecendo ela vai ela vai degenerar em algum momento degenerar então o tempo que isso acontece eu diria que acima de 36 horas para cima porque na rotina clínica a gente acaba não vendo muito isso não mas alterações morfológicas podem ocorrer sim a Fernanda perguntou o volume da amostra depositada no tubo interfere no resultado final do exame no tubo de hemograma por exemplo pouca amostra de sangue num tubo de 4 ml o que pode acontecer? bom então o primeiro problema que você vai ter quando você coloca menos amostra do que o recomendado é a hemodiluição então de cara aí você já pode esperar que o hematócrito esteja diminuído por conta dessa hemodiluição e também o excesso de EDTA sobre uma quantidade de amostra ele vai interferir também vai interferir em morfologia ele vai enfim causar alguns valores falsamente aumentados outros diminuídos mas o importante é que assim a gente tem que levar em consideração quando a gente pega uma amostra por exemplo 1 ml menos de 1 ml e saber que ali a gente pode ter algumas alterações como por exemplo a hemólise ou às vezes aumento de VCM por conta da concentração mas o indicado é que você siga a tarde ou pelo menos próximo da tarde no hemograma você tem mais uma folguinha aí para fazer mas de qualquer forma é importante que você siga no hemograma a orientação porque com certeza você pode ter algumas alterações clinicamente significativas só por conta da pouca amostra e existe o outro processo que a pergunta fala de relação anticoagulante e amostra se você colocar mais também que é bem comum em tubos pediátricos e em equinos porque o equino jorra sangue então a pessoa às vezes completa o tubo inteiro e acaba coagulando a amostra então a gente também tem o erro de excesso de amostra para aquela quantidade de anticoagulante show a presença de fibrina no exame ela pode indicar o que? essa amostra ela é viável para o processamento? então agora que vem o o debate né bom a única coisa que a gente pode ter certeza da fibrina é que houve processo de coagulação que vai culminar na fibrina lógico pela ativação do fibrinogênio em fibrina causado pela trombina então isso a gente tem certeza agora o que a gente pode inferir né se houve o processo de formação de fibrina a coleta não foi legal tá se a coleta não foi legal provavelmente teve ativação plaquetária então não tem como considerar o número de plaquetas nesse caso principalmente porque depois que você ativa a cascata de coagulação você tá ativando a pró-trombina em trombina também e essa trombina ela também tem ação de agregação plaquetária então você tem dois problemas na verdade você tem alguns problemas misturados aí e mesmo que você não veja aquele coágulo vermelho roxo você tem aqueles gruminhos de fibrina que podem também tá segurando algumas plaquetas com certeza a trombina pode ter ativado plaqueta e com certeza com certeza não inferindo pode ser que a coleta não tenha sido da melhor forma e também a gente vai ter problemas principalmente com plaqueta agora recusar ou não a amostra vai muito do local tem alguns locais hospitais veterinares universidades que simplesmente desconsideram a plaqueta não liberam valores de plaqueta e tem lugares que recusam a amostra de pronto e aí vai depender muito do protocolo de cada local mas que vai ter interferência vai esse aqui é um tema que a gente gosta muito da nossa hashtag estão perguntando se só os resultados da máquina são suficientes por exemplo na contagem de plaquetas qual que é a importância da avaliação da lâmina sim tem duas perguntas e não é só ela não é importante só para a plaqueta é importante que o exame tenha sido feito pelo menos um esfregaço sanguíneo para a gente corrigir os resultados de aparelho laboratorial ele não vai interferir se você não assim você disse que o resultado da máquina não é suficiente para a plaqueta ele não é suficiente para nada a pergunta foi só um exemplo na contagem de plaquetas mas é no sentido de tudo mesmo na verdade é isso a gente precisa confirmar adicionar informações àquele resultado se for o caso corrigir mas nem para a plaqueta nem para a emassa nem para a leucócito a gente pode fechar os olhos e confiar no aparelho até porque se você pegar um exame que está totalmente suscetível a erros pré-analíticos e botar diretamente no aparelho você não sabe o que está alterando o que pode estar alterado porque você não tem esse feedback você simplesmente enfiou ele num aparelho e vai confiar como se fosse Deus naquele resultado porque você não tem o que fazer você não tem como confirmar em lâmina você não tem como fazer um método manual por mais arcaico que seja mas ele às vezes ajuda e assim lógico máquina não faz hemograma ela ajuda bastante na nossa rotina mas se você souber até onde que ela pode chegar isso é um ponto importante a gente sempre está falando aí parece que a gente está quebrando máquina em tudo que é lugar mas na verdade elas são nossas aliadas mas não dá para confiar 100% nela e principalmente você deixa de ver muita coisa na rotina clínica porque você não está fazendo um esfregaço sanguíneo na palestra da da Robin Ellison lá da de Votucatu a gente fez uma pergunta hipotética ela mesmo fez né se ela tivesse que escolher entre um resultado de máquina ou um esfregaço sanguíneo daquele paciente ela ia escolher o esfregaço sanguíneo porque ela ia obter muito mais informações ali do que uma simples contagem por tamanho de célula que pode estar variável dependendo da doença então nem plaqueta nem leucócito nem em massa confie na hematoscopia leve em consideração os aparelhos mas saiba que às vezes você vai precisar corrigi-los não é essa mil maravilhas também é até porque o patologista clínico ele fica com esse olho mais treinado pra imprimir o papel ler o que tá escrito no papel da máquina e olhar a lâmina e falar assim não tá não ele não parece que tá normal ele parece que tá anêmico ele não parece que tá trombocitopênico isso a gente a gente tem essa isso acontece bastante às vezes você vê na requisição mucosas anêmicas e às vezes o animal não tá anêmico é só desvio só desvio de circulação às vezes pros órgãos vitais então a gente confirma a anemia que também não é um diagnóstico é uma manifestação clínica a gente confirma através dos exames laboratoriais e outra coisa a gente precisa saber que tipo por exemplo de anemia é essa porque a partir dali se você souber que é regenerativo ou não a gente tem mil caminhos a traçar então não dá pra só parar na anemia por exemplo então não sei se a gente vai falar sobre isso mas já adiantando a leucometria global quando a gente conta no aparelho e no método manual a gente não tá contando leucócitos a gente tá contando célula nucleada então se você na lâmina percebe que tem muito eritrócito nucleado por exemplo você contou tanto no método manual quanto no método de impedância então você precisa fazer uma correção pra evitar que por exemplo você libere uma leucocitose inexistente e tem casos que leucemia eu tô tendo um problema na comunicação ele tá dando umas cortadas é tá dando umas cortadas sim não sei se pro pessoal que tá assistindo mas eu também tô vendo então eu acabei de ver alguma coisa ali a laís ainda mais na vete que muitas coletas são difíceis eu não consegui pegar o início da pergunta mas nem sempre vai ser fácil mesmo só que assim a gente não tem culpa assim como veterinário a gente não tem culpa e a gente tá por que a gente tá coletando sangue porque a gente quer um diagnóstico então não é culpa nossa não é capricho nosso quando a amostra não foi bem coletada a gente só informa porque ela vai tá passível de erro e isso vai interferir no diagnóstico vai interferir na terapêutica e vai interferir na recuperação do animal cortou? ou não consegui falar sem interrupção? sim não agora eu consegui ouvir é que antes tinha cortado agora funcionou beleza eu nem sei como é que a gente tá de tempo pode falar outra pergunta que fizeram aqui é se existe alguma interferência na presença de macroplaquetas e com a contagem de eritrócitos certo sim principalmente em gato tá porque o eritrócito do gato é menor quem não tiver conseguindo se tiver travando muito escreve aqui pra eu entender que senão eu interrompo e recomeço sim então macroplaqueta e eritrócito a gente vai ter muito mais problema em gatos porque a hemácia do gato já é pequena e as vezes a macroplaqueta supera o tamanho da hemácia e na hora do contador hematológico tentar identificar o que é o que ele vai contar plaqueta como hemácia então a gente vai ter uma psilotrombocitopenia e um discreto aumento de hematócitos porque a gente tá falando de milhões de hemácias então o impacto é maior sobre as plaquetas e a gente tem casos também em que o animal tem uma condição por exemplo a Regina até comentou com a gente sobre a macro trombocitopenia que é uma é uma é uma é uma condição da raça Cavalier King que as vezes a a a a contagem de plaqueta ela tá diminuída até 50 mil e isso não é um distúrbio por quê? o problema dessa plaqueta é que ela é grande demais ela não porque o processo igual a outra live a moça a colega da outra live explicou os pseudópodos do megacariócito vão liberando as plaquetas na circulação e são clivadas as plaquetas são fragmentos celulares de citoplasma então as vezes essa clivagem não acontece então a gente tem estruturas de plaqueta enormes e elas não vão ser contadas como como plaquetas mas elas têm função porque elas têm a função de várias plaquetas que correspondem àquela porção de não clivada então dificilmente você vai ter problema com isso e algumas raças como os hipeds também que tem já as plaquetas em número menor naturalmente então a gente tem que considerar por conta disso a espécie também a raça do animal então o macaco vai interferir nesse aspecto mas aí você vai olhar no hematóbico você vai olhar no esfregação e vai conseguir identificar esse problema e vai corrigir sim um animal super estressado durante a coleta quais alterações mais prováveis de se notar no hemograma certo então aquilo que a gente falou lá em cima primeira coisa liberação de catecolamina adrenalina vai promover uma leucocitose fisiológica com aumento de neutrófilo linfócito não pela produção mas pelo desvio do compartimento marginal circulante esse é um dos primeiros problemas agora quando você tem uma contração esplênica você tem também uma hemoconcentração o baço vai contrair e vai aumentar a população de eritrócito pode poder aumentar de plaqueta também então o ideal no caso do animal estressado é que você aguarde uma hora para tentar uma recoleta não deu não deu a gente tem que colocar isso em pauta ah mas essa leucocitose o animal não tem infecção geralmente é essa coisa que chega para a gente não mas coleta foi estressante foi então vamos vamos guardar esse resultado vamos interpretar o que dá e depois a gente coleta outro ou no outro dia para tentar entender qual o distúrbio que está sendo acometido ali o animal show agora a gente teve algumas perguntas que a gente recebeu sobre a parte da bioquímica o Gustavo Farreiras ele perguntou um animal sem alteração mas com aumento de alt e fosfatase alcalina o que pode ser quais as possíveis interferências tá o que é um animal sem alteração é um animal hígido sem sinal clínico talvez seja isso o que pode ser no aumento da ALT e da fosfatase bom antes da gente falar de distúrbios a gente tem que ver primeiro um erro pré-analítico bem comum que é a hemólise a hemólise em vitro ela pode aumentar esses elementos tanto a ALT quanto a fosfatase existem outras substâncias que também podem provocar o aumento sem que o animal tenha de fato um problema que é o caso dos fenobarbitúricos os barbitúricos o fenobarbital anticonvulsivante o uso de corticoide também a gente pode ter influência da ALT uma lesão muscular grave que aí no caso o animal já teria essa entomatologia mas também a gente tem que também pensar em outros aspectos que não é hepático e de toda forma a gente hoje em dia já tem como minimizar isso para a fosfatase alcalina pelo menos que a gente tem já consegue mensurar as suas atividades das suas isoformas a gente no mercado tem a isoforma isoforma óssea a isoforma mediada por corticoides e a isoforma hepática de fato então quando você consegue refinar essa essa busca pelo aumento da FA talvez você consiga chegar num denominador comum e conseguir direcionar o seu paciente mas clinicamente sadio mas pode ser que esse animal possa estar tomando alguma coisa aí é aquele negócio diálogo com o veterinário vamos saber tá às vezes é só emoles in vitro sim tem lá no instagram tem os vídeos falando sobre as quatro enzimas ALT AST fosfatase alcalina e GGT tudo que é desde pra que que ela serve até o que que pode interferir quais são as interpretações pra qual espécie é melhor enfim quem quiser tem os vídeos sigam ele depois aqui da live hein gente que o instagram dele é muito bom ela passou na resenha a rafaela goz ela perguntou a diminuição nos valores de alguns analitos como ureia e ALT tem significância clínica ou é um erro de análise de análise a diminuição olha então pra diminuições a gente tem que ficar muito esperto e saber muito qual é a clínica do animal tá porque por exemplo valores baixos de ureia às vezes não tem uma as vezes a gente não acha um significado nem pra ALT mas a gente pode esperar diminuição da ureia e diminuição da ALT por exemplo numa cirrose hepática terminal então pra você fazer qualquer pergunta quando você olha pra um exame você precisa saber a clínica do animal não faz sentido você pegar uma ureia baixa ALT e desesperar o clínico falando sobre cirrose se o animal tá bem entendeu então o ideal é que por exemplo no caso de uma cirrose hepática terminal o animal já vai estar definhado praticamente a gente vai ter aumento de amônia porque não foi convertido em ureia vai ter diminuição da ALT pela população baixa de hepatócitos só que assim isso aí vai acontecer pra isso acontecer já aconteceram outras coisas atrás então a clínica que vai dizer se aquela diminuição de relevância clínica ou não a Bruna perguntou ela tem dúvidas em relação a coleta e o preparo pra envio de amostras pra mensuração de cálcio ionizado qual que é o volume mínimo de amostras se ela tem que ser a vácuo se tem que proteger da luz tempo de jejum o problema do cálcio ionizado que na verdade é o cálcio ionizado livre que é isso provavelmente ela está se referindo é aquele que não está ligado a nada que é constante no sangue ele não faz ligações só que assim o que a gente tem que se preocupar na hora da coleta do cálcio ionizado é um pH justamente pra ele estar livre então o que acontece a coleta preferencialmente a vácuo pra evitar contato com exposição a ar por que isso porque se você tem muito escape de gás carbônico da amostra pro ambiente você está gás carbônico é um ácido você está alcalinizando o meio e o que que essa alcalinização vai provocar na amostra no cálcio livre na verdade ela vai provocar maior exposição e os H+, vão se desprender de proteínas albuminas e outras proteínas e vão expor mais cargas negativas na sua molécula e o que vai acontecer cargas negativas com cálcio livre vão se ligar e aí na hora que você vai dosar o cálcio livre ele está diminuído falsamente porque o pH se elevou naquela amostra a gente também tem o efeito oposto que é principalmente no caso de amostras que ultrapassam o tempo da da leitura que geralmente é uma hora se você passar de uma hora o que acontece a primeira coisa que você precisa fazer é extrair o soro dessa amostra por quê? porque a metabolização das células do sangue vão provocar aumento de lactato então ele vai acidificar o meio o que acontece diminui a afinidade da proteína e ela vai liberar mais cálcio que estava ligado na amostra e aí no caso da acidificação você vai ter um aumento da concentração de cálcio livre e é um erro de coleta show de bola a Bruna até mandou um rostinho com coração aí então Bruna gostou da resposta está sanada as dúvidas ah eu esqueci sobre exposição à luz eu não tenho essa informação tá eu não sei se a luz influencia se alguém souber aí dos que estão assistindo por favor complemente a resposta é a gente aqui na Rural a gente não faz o cálcio ionizado então também não vou saber responder eu também não faço uma coisa que eu li no Stockham é que o o cálcio ionizado ele tem um problema aquele tubo que tem o gel separador é um problema nesse caso porque aquele gel possui cálcio então às vezes você pode ter uma interferência considerável só por conta daquele gel então o ideal é que não use aquele gel na hora quando você toma essa decisão de fazer o cálcio livre então o cálcio é o pH tá bom tá então perguntando também na pergunta também se tem que ter um jejum prévio a literatura fala que jejum é o jejum de uma noite é assim que eles definem o jejum do cálcio tá e se tem mínimo em ml para análise ficou mal não estão perguntando aqui na live agora se tem mínimo em ml para análise do cálcio peraí tem mínimo em ml é geralmente o pessoal fala de um ml tá bom o pessoal fala um ml eu já vi que isso varia muito de laboratório para laboratório inclusive os de referência tá tá bom e outra pergunta que a gente tem é doutora Fabrícia Mattioli perguntou tive um caso em que um cavalo estava com ALT alta e AST baixa como eu interpreto isso? olha então primeiro de tudo para a gente começar a conversar é com a clínica do animal porque a gente sabe que a AST é mais tem sensibilidade diagnóstica melhor para detecção de lesão hepática em equínos então uma LT alta e uma ST baixa a gente precisa entender o que esse animal tem para a gente tentar tentar interpretar alguma coisa de qualquer forma não sei o que aconteceu mas a gente precisa investigar toda a clínica desse animal a amnésia o que foi feito porque nesse caso eu não sei explicar só se alguém me mandou uma mensagem para tirar dúvida só com isso eu não tenho como responder mandaram só isso inclusive Fabrícia se você estiver assistindo a live e depois quiser entrar em contato com o doutor João também para explicar o caso se alguma resposta completa ou se houve outras perguntas por favor entre em contato que eu faço uma questão de tentar responder talvez de uma forma mais apurada refinada para que não fique nenhuma dúvida no meio do caminho sobre a questão de desidratação a gente também teve algumas perguntas se a desidratação pode interferir na contagem total de células e na mensuração de analitos na bioquímica e por exemplo se o animal tem um hemograma normal mas está desidratado ele pode estar com todas as linhagens de células baixas ou aquele animal que está desidratado e deu um ligeiro aumento em enzima hepática se a gente pode considerar que realmente tem acometimento hepático ou não entendeu? Entendi então vamos falar da parte de hemograma a desidratação o que ela vai interferir principalmente no hematócto pela hemoconcentração e no aumento de proteína também pela concentração a perda de água você vai ter uma concentração maior de soluto só que nas outras células até pode haver aumento mas ele não é clinicamente significativo a gente pode ter pela concentração mas por serem contagens menores talvez não interfiram tanto a literatura é escassa quanto a isso mas o que eu sei sobre desidratação à primeira vista no hemograma é aumento da proteína plasmática total que eu incluo no meu hemograma não sei como é que vocês fazem mas e no aumento do hematócto aí qual é o resto da pergunta das enzimas dos analitos inclusive é até legal a gente olhar na observação às vezes está escrito lá rolou rolou eritrocitário a gente escreve exatamente às vezes fica até difícil de fazer o esfregar sanguíneo porque as proteínas vão promover esse rolou então a hiperproteinemia complica a nossa vida dependendo de quanto ela está aumentada mas nesse caso aí é só pela desidratação a da bioquímica foi se um animal que está desidratado e deu um ligeiro aumento em enzima hepática se pode considerar que realmente tem acometimento hepático ou não então tá vamos começar falando da desidratação da influência sobre os analitos se a gente está falando de um modo geral a gente procurando em literatura a gente não acha por exemplo ALT, fosfatase GGT a gente não vê aumentos clinicamente significativos para uma desidratação até na mais grave no animal o que a gente vai ter na desidratação a primeiro momento que a gente consegue pensar por exemplo a azotemia pré-renal é uma das causas de azotemia pré-renal que é o aumento de ureia e creatinina mas não é exatamente pela desidratação é pela diminuição da taxa de filtração glomerular então não é necessariamente a desidratação que está causando isso agora respondendo o resto da pergunta é importante a gente pensar cuidado quando vai falar por enzima hepática principalmente em ligeiros aumentos a gente sabe que a RT por exemplo que ele citou não só a lesão hepática vai provocar aumento ainda mais discreto a gente precisa ter muito cuidado com esses aumentos discretos independente da desidratação outra coisa importante com exceção da privação hídrica esse animal deve ter uma doença de base e a gente precisa investigar isso porque ela sim pode estar causando problemas significativos que vão conduzir a terapêutica o diagnóstico e a terapêutica clínica então cuidado quando falar em enzima hepática porque dá a impressão de que se ela está aumentada com certeza a lesão hepática e não é não é bem assim principalmente por conta de erros pré-analíticos que a gente já falou e por outras alterações medicamentos estresse estresse crônico isso tudo pode promover aumento de ELT pelo menos em cães e gatos tá bom? é outra pergunta já respondeu metade dela como que eu sei que o animal está desidratado e pediu para falar um pouco sobre frações de proteína no contexto da desidratação então na verdade assim como saber que o animal está desidratado clínica não tem jeito tá não tem como você pegar um exame e afirmar que o animal está desidratado o que você pode fazer é ligar para o veterinário e perguntar inclusive o grau de desidratação se for o caso mas o que a gente espera num animal desidratado é a hemoconcentração que vai promover o aumento do hematópto e o aumento das proteínas no geral tá bom não vai ter aumento de globulina desproporcional a albumina vai ser tudo proporcional porque é a perda de água não é a influência sobre a proteína exatamente a amostra vai ficar mais concentrada vamos dizer assim perguntaram também quais as interferências na mensuração bioquímica que a gente pode ter em amostras lipêmicas e hemolizadas então a gente falou isso um pouco mas assim amostras lipêmicas elas logicamente vão interferir na leitura na passagem de luz de absorbância pelo espectro fotônico que geralmente é utilizado na maioria dos laboratórios então a lipemia ela vai interferir dessa forma e também lógico vai aumentar a triple cédio por exemplo ela vai interferir diretamente e indiretamente podendo em algumas enzimas por exemplo aumentar a sua concentração no sangue erroneamente e também resultados falsamente diminuídos então a lipemia é um problema existe um kit hoje em dia eu não vou falar a empresa aqui mas ela oferece um kit que serve para você minimizar ou excluir conforme a bula essa problemática aí da da lipemia acho que é delipivete ele serve para você enfim provocar a lipemia ela faça um sobrenadante e você consiga utilizar a amostra ela tem limitações ela não serve para tudo ela serve para LT AST posfatase mas pelo que eu li ela também não serve para creatinina por exemplo GGT também então ela precisa ser usada com critério também mas a função dela é remover a lipemia da amostra vai interferir e ela também consequentemente aproveitando a pergunta ela pode provocar a hemólise que é a segunda segunda parte a hemólise ela vai o que ela vai acontecer se você está rompendo o hemácia você está diminuindo o hematócto diminuindo a população de hemácia e está causando o que a gente chama de hiper cromia que a gente chama hipercromia coisa que não existe não tem como enfiar mais hemoglobina dentro de uma massa então por que isso acontece você diminui a população de eritócito pela lip pela hemólise a concentração de hemoglobina na hora da leitura ela é normal então você tem o VCM diminuído e acaba aumentando consequentemente o CHCM só pelo rompimento de massa então a hemólise é problemática no hemograma para isso e também nos analitos na mensuração dos analitos pelo mesmo problema da lipemia ela vai interferir na passagem de luz pelo espectro fotômetro tem a amostra que a gente dilui dilui para tentar passar de alguma maneira e nem diluir a gente tenta muito diluir faz um para dez um para vinte mas às vezes não é possível às vezes nem é assim é às vezes nem é assim fizeram uma pergunta também sobre o sorictérico e a análise de creatinina se você poderia falar um pouco sobre isso certo então o que é o problema a creatinina ela tem valores muito baixos se você for ver valores de 0,5 1,5 aí você tem uma icterícia você começa a diluir você vai ter problema dependendo da diluição que você fizer você vai ter resultados menores que 0,1 por exemplo então existem alguns kits né um atenuante vamos dizer assim no caso da creatinina existe um um reagente que se chama ferricianeto tá o que ele vai fazer ele vai degradar a bilirrubina da amostra tá pra que ela pra que a quando você vai usar a creatinina ela não interfira nesse caso porque com certeza dependendo do grau de bilirrubina que você tem da concentração de bilirrubina no sangue você vai interferir na análise não só de creatinina mas no caso da creatinina você pode minimizar esse problema aí com a com ferricianeto perguntaram também sobre amostras destinadas a análise de bilirrubina se elas são fotossensíveis sim totalmente totalmente toda amostra que você vai dosar a bilirrubina você tem que proteger da luz por quê? porque a a luz ultravioleta ela degrada a bilirrubina de uma forma muito rápida sendo que você por exemplo tem exemplos que em amostras que você deixou exposta a luz em uma hora você já perdeu 50% da concentração de bilirrubina original então tem que proteger da luz porque é muito sensível luz ultravioleta por que que eu devo manter a urina acondicionada sem contato direto com a luz e qual que é o tempo viável para essa amostra ser processada em refrigeração a urina a urina primeiramente refrigerada ela não pode passar de 6 horas igual a gente conversou aqui há pouco tempo sobre aquele caso em que ficou 48 horas e você pegou uma nova e conseguiu comparar os resultados então é importante que ela seja realizada em até 6 horas refrigerada e a proteção da luz solar luz ultravioleta é o mesmo que a gente conversou anteriormente a gente tem na urina no caso de cachorro de cães por exemplo a gente tem uma quantidade baixa de bilirrubina naturalmente e a bilirrubina ela é degradada pela luz ultravioleta e a gente também tem o urobilinogênio e aí também é sensível à luz então para você tentar manter as condições originais da urina é importante que você não submeta essa amostra à luz intensa qual o tempo de jejum ideal para solicitar para que não haja interferência de lipemia pós-prandial no exame a gente vai falar de novo daquele consenso o pessoal costuma falar as literaturas de 8 a 12 horas mas eu já vi andei fuçando os laboratórios de referência e vejo que dependendo jejum de 4 horas eles garantem que dessa forma você vai evitar a lipemia então a literatura ainda é bem conflitante em algumas alguns casos então por via de regra se puder 8 horas porque também o excesso de jejum pode provocar alterações agora sobre coagulograma estão perguntando como acontece o preparo da amostra e até quanto tempo essa amostra é viável para o exame certo é um evento igual eu falei quando você vai pedir tempo de coagulação você tem que estar tudo preparado por quê? porque do momento da coleta até a análise ela não pode passar de uma hora e você precisa centrifugar a 15 minutos praticamente na condição ideal imediatamente para que tenha interferente deu para ouvir ou vi que você travou a resposta travou ou não? é porque apareceu uma mensagem de bateria então assim coleta tem que ser perfeita sem ser traumática porque vai interferir no resultado concentração de amostra relação amostra anticoagulante citrato no caso manter a relação 9 para 1 porque ela é muito importante se você não respeitar isso você nem precisa enviar porque você a gente vai ter problema com isso então ela é muito sensível as provas de coagulação não dá para realizar igual o hemograma a gente abre afrouxa um pouco as condições mas no caso da de coagulação não é possível fazer isso ficou alguma parte da pergunta sem responder não quer dizer não sei o início meu que deu uma travada não sei se respondeu como é que eu preparo para as pessoas a Janaína falou que travou deve ser travado na mesma hora que travou o meu eu acho que eu estava falando da condição de coleta não é isso? é porque eu peguei o 1 para 9 a coleta vai ser da seguinte forma ela precisa ser atraumática você não pode ter aquele problema que você tem na coleta para hemograma por exemplo você não pode ter isso ela tem que ser imediatamente centrifugada se possível e analisada no prazo de uma hora a não ser que você congele a menos 20 aí vai embora mas para a rotina laboratorial o importante é que você respeite esse tempo de uma hora centrifugue o mais rápido possível e a coleta seja adequadamente realizada para que a gente já não tenha interferências que vem lá da coleta agora foi sobre a amostra de líquido cavitário por que elas não podem ser armazenadas apenas em seringa o problema é que é o seguinte quando a pessoa coleta de seringa ela está ignorando as células sanguíneas então se você tem um extravasamento você não sabe o que é aquilo você tem que colocar em dois frascos você tem que tirar da seringa você coloca primeiro num frasco contendo EDTA que vai servir para avaliação citológica até para avaliação de hematócrito comparação com o hematócrito do animal e uma outra amostra estéreo para que? tanto para provas bioquímicas quanto para uma possível investigação de microbiológica então é bom que você separe e mande os dois até para você não ficar contaminando um ou outro na hora da realização da amostra do exame essa é legal para a gente porque a gente às vezes recebe bastante em seringa a gente fica com pena que às vezes é o estagiário que traz a amostra e a gente fala não vou completar de novo eles ficam com cara desolados sobre hemogasometria o Gustavo Barreiras perguntou é a última pergunta que mandaram para a gente anteriormente sobre qual a preparação ideal para coleta de amostras para hemogasometria e qual que é o tempo máximo de coleta até o envio para o laboratório sem que comprometa o resultado então o hemogaso é muito complicado porque assim a gente estava metendo o pau na seringa nesse caso é importante porque você tem que fazer uma coleta preferencialmente de uma artéria se você quiser ver principalmente função pulmonar então a gente então a gente precisa de uma amostra geralmente usa heparina na proporção de 0,05 ml a 0,1 ml por cada ml de amostra você não pode ter ar dentro da seringa porque ela vai influenciar nos gases na hora da mensuração e imediatamente após a coleta você precisa tampar essa agulha tá porque é para evitar contato e trocas gasosas ali então cortiça tem gente que usa tem gente que usa borracha e a amostra tem que ser preferencialmente imediatamente analisada tá se você não tem essa condição você tem que mandar refrigerado e ela tem que algumas literaturas falam em uma hora e outras falam em três mas o importante é que você faça uma imersão em gelo tá em cubos de gelo porque a refrigeração da geladeira não é suficiente para resfriá-la imediatamente quase e depois de um tempo a amostra já fica inviável se você esperar a temperatura da amostra chegar na temperatura da geladeira você já perdeu aquela amostra ou já perdeu resultados importantes e vai ter alteração então essas são as condições você tem que evitar a troca gasosa por isso retirar o ar de dentro da seringa que esteja a amostra tampar a agulha e enviar imediatamente para que o exame seja realizado alguém aqui perguntou aqui na live que eu estou vendo aqui Cagiu sobre a coleta para exames hormonais acho que ela está querendo dizer em relação também como é que é a coleta o tubo talvez eu não sei qual foi a pergunta de antes ela só perguntou e se coleta para exames hormonais e aí Cagiu você consegue especificar a pergunta porque dependendo às vezes é soro simplesmente o soro agora depende né se você vai fazer alguma intervenção ou não no paciente para determinar algum tipo de dosagem hormonal se alguém tiver algum conteúdo alguma coisa que queira acrescentar essa resposta vamos aproveitar que está todo mundo trocando ideia aqui Ela botou sim se tem alguma particularidade para a coleta Cara existem milhares de exames hormonais cada um deve ter o seu protocolo e eu não sei listá-los agora mas isso é alguma coisa que também a gente procura para o laboratório de referência por exemplo que a gente vai mandar e a gente tem essa informação muito acessível sobre o jejum depende também do que você está avaliando também mas de qualquer forma o jejum também se faz necessário se eu estiver pensando adequadamente aqui porque você não pode ter interferentes ali na hora de fazer uma dosagem hormonal então infere-se que o jejum é importante Perguntaram aqui também a Karine Rodrigues pesquisa de hemoparasitas também fica prejudicada após o tempo peraí que estou botando meu carregador pesquisa de hemoparasitas também fica prejudicada após o tempo e temperatura adequada de armazenamento Olha teoricamente sim por quê? porque esses hemoparasitas eles são intracelulares né então se você tem rompimento ou envelhecimento ou até ação da célula você está liberando travou? não né Não foi o carregador Teoricamente você pode estar diminuindo a curácia do exame porque se você está provocando por exemplo hemólise foi essa a pergunta se não me engano Sim com relação aos hemoparasitas se pode prejudicar de acordo com se tiver muito tempo ou na temperatura inadequada se isso vai interferir na pesquisa de hemoparasitas É então Bom duas coisas a hemólise se você tiver por exemplo suspeitante de piroplasma se tiver hemólise menos hemácia para você visualizar mas isso eu não sei até que ponto é significante tá outro ponto é por exemplo no caso do micoplasma o micoplasma hemofélis ele fica epiretrocitário ele fica fora preso na parede da hemácia a exposição prolongada do DTA vai desprender essas bactérias da parede e aí você tem um falso negativo tá então no caso por exemplo da erlíquia e outros hepatosum se você tiver problemas com a com a com a morfologia leucocitária pode ser que você se complique na hora de tentar identificar um agente mas em números eu não sei se dizer até quando isso interfere ou até quando isso não interfere também depende muito da parasitemia também né às vezes teve casos que eu achei uma leishmania da amostra inteira dentro de um neutrófilo já pensou se esse neutrófilo degradou por conta do tempo ou pelo acondicionamento inadequado é um é uma mastigota que fechou o diagnóstico então interfere interfere sim deixa eu ver se tem mais alguma já tá indo pra duas horas de live é pois é eu agora não tô conseguindo ver se tem mais nenhuma pergunta além dessas que eu fiz mas de todo jeito como o João falou aqui gente quem tiver alguma pergunta que colocou aqui a gente não viu a tempo e pode mandar ou pro nosso instagram mesmo ou já mandar direto pro João e a gente ou a gente encaminha ou ele já responde vocês diretamente ou se tiver uma outra dúvida que surja depois também tá todo mundo super disposto a responder e é isso queria agradecer João pela sua palestra excelente sempre muito bom você desculpa eu não tenho essa experiência com a live eu fico meio assim mas eu acho que correu tudo bem dessa vez eu vou ver no youtube vou ver no youtube se foi se tiver alguma informação que eu pulei ou que eu acabei falando com algum comentário incorreto eu corrijo lá no youtube então vai estar disponível né o bete lá então talvez se eu encontrar algum erro em todo esse processo eu vou escrever lá embaixo com a página do labim tá bom tá bom erros acontecem erros acontecem essa é ainda mais ao vivo o instagram dele estão me perguntando aqui é labim João fala você porque tem muitos é labim labim com n underline medvet peraí vamos lá labim underline med underline vet underline não sei alguém botou aqui labim underline med underline underline lab underline vet parece aqueles e-mails de adolescente né não mas beleza é isso aí que mandaram então show então é isso gente muito obrigada pela participação João depois assim mais pra frente também se a gente pensar em um outro tema se você quiser participar uma próxima vez já vamos estar mais experientes no quesito live e aí você pode vir tá convidado a hora que você quiser fazer uma live com a gente beleza então tá obrigado pelo convite aí espero que tenha sido a altura dos outros colegas aí que participaram da live foi um pouquinho mais extensa mas eu espero que tudo aqui que a gente tenha falado seja relevante pelo menos 1% pra cada um aí já tá valendo a pena e foi foi extensa porque a gente recebeu realmente aí João só pra lhe dar um tchau né que cortou a gente tá beleza tem três pessoas né eu vou ser só pra completar no youtube tchau eu fiz uma busca rápida aqui pra pergunta da Caju e vi que alguns exames hormonais precisam de um jejum de 12 horas outro de 3 horas às vezes tem alguns que não precisam de jejum ou não podem ter jejum tá então depois eu 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 converso com a Caju lá e respondo melhor ela tá bom então é isso gente desculpa aí cortar do nada esqueci que tem uma hora de live obrigado pra quem ficou agradeço aí a atenção obrigado Alexandre tô vendo aí Luisa Agatha Agatha achei que ela ia ser anfitriã foi legal ser a Beth também adorei então tá valeu gente um beijo até a próxima live tchau 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 Tchau